Fala galera, tudo certo? Eu, Marcelo Cotrim, venho aqui no meu canal em mais um vídeo da série Como Lidar? Relações Interpessoais, para falarmos sobre a homossexualidade masculina-feminina, falar um pouquinho sobre como os pais lidam quando sabem, quando se tocam, quando um filho vem falar que é homossexual. Como lidar com a homossexualidade de um filho? Geralmente isso acontece na adolescência, na juventude, não é? Mas pode ocorrer até mesmo desde a pré-adolescência. Primeira coisa, vamos entender uma coisa, se eu disser para você assim, aceite seu filho e o ame do jeito que ele é, Provavelmente a maioria de vocês dirá assim, ok, eu sei disso, mas na prática é difícil, não é verdade? Para muitos, para outros não, cabeça já mais aberta, descondicionados, mas sabemos que isso ainda é minoria, a maioria tem muito preconceito, a maioria ainda na prática teria dificuldade de lidar com essa situação. Eu digo para você, não é uma questão de aceitar. Por que não é uma questão de aceitar? Porque aceitar, no conceito da maioria das pessoas, é quase uma tolerância, é uma questão de respeito, ok, mas é visto como eu vou aceitar a opinião, a opção sexual dessa pessoa, ainda que seja meu filho ou minha filha, não é? Não é uma questão de aceitar, é uma questão de você modificar os seus padrões de exigência, de projeção de personalidade sobre seu filho. É uma questão de você se curar dessa sua tentativa de se realizar através dos filhos. Sabe que pais que sofrem com os filhos, quando sabem que eles são homossexuais, pais que se projetam nos filhos, que querem ser felizes através da realização amorosa e dos netos, seja lá o que imaginam para si, ou seja, não que os homossexuais não possam ter também filhos, claro que sim, e proporcionarem netos aos seus pais, mas a maioria não pensa assim, a maioria fala, puxa, não terei netos, ou então, o que a minha família vai pensar? A vaidade é maior, o ego é maior, acima de tudo o preconceito vem desse lado egóico. Então o que você precisa fazer, pai, mãe, que descobre a homossexualidade do seu filho ou filha, é, em primeiro lugar, entender o porquê que você projeta tanto nos seus filhos. Pare de fazer isso, cuide no bom sentido da sua vida, que deve estar mal cuidado em algum aspecto, porque realmente é a individualidade dele ou dela. Então isso precisa ser compreendido. Segundo, não é uma opção. Ter uma opção sexual não é correto. Eu falei agora há pouco no sentido que as pessoas dizem, mas não é o modo que eu penso, não é o modo que eu costumo ensinar. A opção sexual seria o quê? Como pegar um menu e dar um X? Não existe isso. Existem tendências naturais, tendências naturais do ser humano. O que faz você gostar mais de um alimento de outro, de uma fruta de outro, ou gostar mais da relação sexual com homem ou com mulher? Na verdade, isso tudo tem a ver com um universo complexo, que a própria psicologia, a psicanálise e a própria espiritualidade buscam e até encontram, até certo ponto, algumas respostas. Mas não é possível pré-determinar com clareza. Existem multi-casos, multi-facetas dessa realidade. Até é possível uma hora compreender, do ponto de vista espiritual, bioenergético, numa visão aberta, sem preconceito, sem religião no meio, até conseguimos entender algumas questões, sim, do porquê uma pessoa nasce num corpo não ajustado com a sua tendência de atração sexual. Outra coisa importante é entender que você se identificar, falo para os homossexuais que estejam acompanhando o meu vídeo também, você se identificar, e os seus filhos, falando para os pais, se identificar com um sexo não quer dizer sentir atração por esse sexo. Pode haver uma grande identificação, uma grande admiração, mas a atração não ser por aquele sexo admirado. Enfim, isso é muito complexo, existem muitos detalhes nessa questão. O importante é entender que não é uma opção, e sim algo muito natural. Eu acho que a pergunta fundamental que você deve fazer ao seu filho ou filha é, você sente o que em relação a essa realidade? Você se sente feliz? Você é feliz com essa realidade? Você sente medo? Medo da sociedade? Medo da família? Você tem medo do quê? Você tem convicção? Ou ainda tem dúvida? Isso tudo é muito importante, porque existem casos, não são todos, mas existem casos, sim, em que o adolescente está em dúvida. Ele não se definiu. A criança é muito comum na pré-adolescência, final da infância, início da pré-adolescência, é comum a dúvida e a experimentação. Então não adianta os pais ficarem podando o tempo inteiro, ali, tolhendo o tempo inteiro, achando que com isso vão conseguir algum tipo de resultado, por que não? Vão, muito menos com teorias religiosas, não é? Que o máximo que você consegue, gente, é fazer teu filho ou pegar raiva de você, agir com agressividade, ou se tornar muito infeliz, muito triste, dependendo do perfil psicológico, se ele for mais submisso, ou até começar a mentir para poder viver a vida dele sem criar problema. E uma hora ele acaba caindo fora, saindo de casa e, às vezes, distanciando-se muito de vocês, pais. Então prestem muita atenção, não é? É importantíssimo que haja ajuda quando o pré-adolescente ou o adolescente, ou o filho já jovem, ainda mostra dúvida. Às vezes a dúvida dele, como eu disse, pode ser que o fator psicológico dele tenha a ver com alguma questão da infância mal resolvida. Pode ser, mas é ele que tem que responder, é ela que tem que responder. Se eles não sentem isso, se para eles a homossexualidade é uma tendência saudável, que é natural, como é a heterossexualidade, então dê vazão. Não é nem questão de deixar, porque não te cabe deixar ou não deixar. É como eu falei, não te cabe aceitar ou não aceitar. Te cabe compreender, saber ter compaixão e empatia, até mesmo para o seu crescimento, até mesmo para a sua evolução e para que o seu filho ou filha sinta-se perto de você, amado de verdade, amada de verdade. Haja amizade, haja confiança entre vocês, é a melhor coisa que existe, não é? Se ele vai trazer um namorado ou uma namorada, sendo um rapaz ou sendo uma moça, o que importa, o que te importa mais sempre não foi o fato de que ele estivesse namorando uma pessoa de bom coração, não é? Eu acho que isso é importante, sempre será, independente de ser dentro de uma relação homossexual ou heterossexual. Então, são dicas iniciais, o assunto é bastante amplo, mas acho que vale como uma bela reflexão, para todo mundo que vive essa realidade hoje em dia. Então, o respeito, ele não se estabelece simplesmente por eu me podar naquilo que eu falo. Ah, o que é politicamente correto? Não adianta você só forçar o comportamento. É aí que a coisa acaba explodindo, porque dentro de casa, com intimidade, você não respeita tanto assim o tal do politicamente correto. E aí, se você for uma pessoa cheia de preconceitos, você mal resolvido ou mal resolvida em termos da sua felicidade pessoal, como eu disse, projetando tudo nos teus filhos, você não vai saber lidar com essa situação. Para lidar bem com essa relação, o princípio é da compreensão, é de entender esse universo, é de conversar abertamente, é de perguntar muito especialmente, você, meu filho, minha filha, se sente feliz dessa forma, de verdade? Se sim, então apoie para contribuir para a construção de uma vida harmônica com vocês, pais, né? E com a sociedade de modo geral, para que a pessoa se sinta forte para enfrentar o preconceito do mundo, da sociedade, que não é pequeno. Ok? Valeu, galera! Ajudou? Se ajudou, dê seu curtir aqui, seu joinha. Compartilha aí na internet, por gentileza, para que mais pessoas possam ouvir esse ponto de vista, essa reflexão. Vou voltar ainda outras vezes para falar sobre esse assunto, num enfoque mais espiritualista, ok? Porque os vídeos aqui são mais curtinhos, a gente volta para falar sobre isso mais para frente. Deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo também. Grande abraço, até a próxima! Obrigado!